Tudo o que Arthur Lira não queria era que a disputa por sua sucessão fosse antecipada. Mas as campanhas já estão na rua e agora tudo o que os aliados de Arthur Lira querem é envolver Lula nessa disputa. Lula sabe que há uma bomba relógio à sua espera que será acionada assim que ele escolher um candidato. Até dentro do PT e entre os ministros do governo, há divisões sobre qual deve ser o comportamento do presidente. Aliados de Arthur Lira, como o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT, defendem que Lula tem que ter um candidato e esperam que Lira influencie nessa escolha. Já o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que também é do PT, defende qualquer coisa, menos o fortalecimento de Arthur Lira. A reforma ministerial se tornou um dos instrumentos dessa disputa e é por isso que Lula tem adiado o anúncio dos novos ministros. Ele quer se assegurar de que não está acionando o gatilho das armadilhas preparadas no Congresso. Só saberemos se o presidente se saiu bem desse processo lá pela metade do ano que vem. É nesse momento que as candidaturas mais fortes ao comando da Câmara começam a se destacar. E é quando saberemos se Arthur Lira conseguiu fazer o presidente da República refém de sua estratégia. Uau!